Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. R U R A 11, o R U R A 11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fiagro e como a imensa maioria dos fiagros, ele é um fiagro de papel, um fiagro de dívidas. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 9,94. Ele entregou de dividendos nos últimos 12 meses, 12,94%. E está sendo negociado a um PVP de 0,99, bem próximo do seu valor justo. É um fundo que negocia com liquidez altíssima, uma média de R$ 2,2 milhões por dia. E é um fundo que vende uma variação positiva de 7,81% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que desde que ele vinha mercado lá em 2022, ele estava sempre operando na banda superior do seu VP. Sempre acima dos R$ 10,00. E por vezes sendo negociado a R$ 10,50. O que de certa forma é um certo exagero. Fundos de papel, fiagros, fofes, são fundos que teoricamente você deve comprá-lo próximo ao seu valor patrimonial, de preferência abaixo do valor patrimonial. Então esse fundo era negociado em média R$ 10,50, a gente chegava a briscar os R$ 10,00, mas voltava ali inclusive até para R$ 11,00. E aí, no final do ano, entre novembro e janeiro, o fundo cai para baixo dos R$ 10,00. Vindo ali, entre junho e julho, chegar a mais ou menos R$ 9,50, que fosse o menor valor. De lá para cá o fundo esboçou uma boa recuperação, chegando aos R$ 10,00 e rompendo esses R$ 10,00. Recentemente, o fundo teve um pico de queda, mas meio que já voltou à normalidade, próximo ali aos R$ 10,00. Mais abaixo aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, das quais o seu nome, a gente observa que é um fiagro da Itaú, o seu CNPJ, fundo para investidor em geral. Ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fiagro, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta atualmente com mais de 86 mil cotistas, e ele tem mais de R$ 160 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 10,02 e tem um valor de mercado de R$ 1,6 bilhão. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 0,10. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que o fundo tem conseguido entregar, e note o seguinte, o dividendo é entre 0,9, 1,2, às vezes bem beliscou ali o 1,4, mas que atualmente ele está ali entre 1,9 e 1,2 apenas um único mês. Então ele está ali mais ou menos 0,9, 1% de entrega. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo entregou bons dividendos. Chegou entregando ali 6, aumentou para algo na casa de 9, 12, 14 centavos. E atualmente ele está orbitando ali, o teto foi 12, 11, 10 e 9 centavos. Então ele está mais ou menos nessa faixa entre 9 e excepcionalmente 12. Então 9 e 10 é o que está sendo mais comum. No dia 30 de agosto, o fundo pagou no dia 6 de setembro a quantia ali de 10 centavos. E como a gente grava o vídeo com antecedência, seguramente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido o último dia de setembro e ele já vai ter anunciado os dividendos ali para outubro. E ali dentro do relatório gerencial, nós vamos ver juntos que o fundo tem condições ali de continuar mantendo os 10 centavos aí ou não. Então, continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então a rentabilidade, o site fez esse ajuste, ele está atualizado desde que o fundo veio a mercado. E aí nesse período aí, o fundo vem com uma boa rentabilidade, bem próximo do CDI e do IDIV no período. Ficando com 30 e poucos por cento de rentabilidade. O IPCA, inflação do período 12 e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 22%. Apesar de ainda não existir um índice dos fiagros, dá para a gente se basear também pelos fundos imobiliários só a termo de comparação. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o PIX. A muinverse.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato e risório acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro além do apoio, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. A gente atende pedidos de membros ou inscritos. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muito versátil. Adquirindo a planilha, ela te ajuda a organizar seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e no poder decisório de qual ativo comprar. Compre a planilha, ela é um ótimo produto. E, principalmente, adquirir na planilha é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Você comprando o e-book, você vai ter um ótimo produto, ótimas informações. E o principal, nos apoia financeiramente. Eu não poderia deixar de agradecer já a Dilene e o mentorado de Omar. Eles fazem uma doação generosa todos os meses. Saibam vocês que todo tipo de apoio financeiro é importantíssimo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração. Ajuda demais. Esse vídeo aqui foi um pedido do MP de sucesso. Falando o seguinte, fala sobre o Rura11. Então, está aqui o pedido dele sendo atendido. Se você estiver precisando de alguma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, se você quiser uma ajuda para organizar os seus ativos, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso Telegram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Só lembrando que nós não fazemos indicação de ativos por enquanto. Nós estamos estudando para a gente tirar a nossa certificação. E após a certificação, a gente vai poder fazer, inclusive, indicação de ativos. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório pequeno, de 13 páginas. Eu vou direto para a última página. Nessa última página, a gente vê sobre taxas. Então, a gestora aqui é um fundo realmente do Itaú. Ele cobra 1% de taxa e mais 20% de performance se bater CDI mais 1. Eu acho um nível baixo para bater, mas menos pior, porque pelo menos não é 100% do CDI. Eu acho um absurdo essa história de 100% do CDI. Por quê? Principalmente para fundos que são indexados a CDI. Para eu bater 100% do CDI, poxa, basta que eu invista no Tesouro Selic e eu já bato 100% do CDI. Então, é meio que, enfim, vamos lá para o início do relatório. E aqui, o que a gente observa? Ele tem um índice aqui nessa página. Na página 3, a gente vai falar sobre o fundo. Então, eles têm o objetivo de tentar bater CDI mais 3, CDI mais 3,5. Então, eu acho que a performance de CDI mais 1 é muito baixa. Mas, e o que eles podem investir? Em CRASC, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Em LCAs, que são letras de crédito do agronegócio. Até cotas de fiagros e fidix, eles podem também estar investindo. Então, é um fundo de base 10. A gente vê sobre patrimônio, o yield que ele vem entregando, a quantidade de cotistas. E aqui, eles vão falar sobre alguns comentários da gestão. Como o relatório é curto, eu não costumo ler todo o comentário, mas aqui eu vou ler o máximo dos comentários aqui para vocês. Então, ele encerrou em agosto com 101% do patrimônio alocado. Ou seja, provavelmente ele tem 1% de alavancagem aqui. Eles compraram R$ 34 milhões, um produtor rural de grãos. E aqui é um grande defeito da gestão. Eles não trazem de forma transparente quem são os devedores do fundo. E eles têm um espaço para investir mais R$ 6 milhões nesse mesmo devedor. Aqui vai um ponto importante. Gestoras como a Quineia e a própria Itaú. As duas são da Itaú. Gestoras como a antiga CSHG, RBRR. São ótimas gestoras, mas isso não impede de ter problemas dentro dos seus ativos. Então, olha só. Vale comentar uma atualização sobre o caso do produtor rural que temos na nossa carteira. Ele é 1% do PL e que faz parte de um grupo que está em recuperação judicial. Então, poxa, a Itaú, o pessoal da Quineia são ótimos gestores. Mas, de novo, está acontecendo um problema aqui. Simples. Isso acontece em qualquer fundo, tá? Então, não dá para demonizar quando acontece algo dentro dos ativos. Pode acontecer com qualquer ativo. Se um fundo empresta dinheiro, ter calote e inadimplência é normal. Se um fundo aluga imóveis, ter vacância ou também calote e inadimplência é normal. Faz parte do jogo. Eles falam que negociaram com o devedor uma postergação, der waiver, da dívida, bem como em agosto para setembro. E temos avançado bem nas negociações finais para quitação integral da operação. Eles têm garantias, garantias reais de terras com alto valor de cobertura. Assim que tiver uma decisão final, eles vão trazer aqui no relatório. Está tendo mais situações de atenção. Tem um outro devedor que tem 3,3% do patrimônio, um produtor de grãos e pecuária com atenção em Goiás e Tocantins. Então, esse produtor aí teve piora no perfil de crédito, apresentando uma alavancagem maior após o fechamento da safra. Estamos atuando para buscar uma solução junto aos demais credores. Vale ressaltar que também tem garantia de terras que cobre 130% da operação. Eles falam também sobre as queimadas. E essas queimadas afetaram principalmente Ribeirão Preto, lá em São Paulo. No último mês, não tiveram impacto para os devedores do fundo. Atualmente, são duas usinas que somam 2,6% do patrimônio do fundo. E foi quase zero os impactos dessas queimadas. A nossa diversificação em regiões e culturas, com boa cobertura de garantias e contato próximo dos devedores, conhecendo o caráter histórico de cada um. Então, eles seguem monitorando maior cautela, confiantes na resiliência do setor. Então, aqui eles falam novamente que entregaram 10 centavos em termos percentuais da 1% ao mês ou 12,7% ao ano, isento de imposto de renda. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoia de forma gratuita, basta simplesmente aqui você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Então, nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fiagro. Você gosta, você tem, você acha que eles fazem um bom trabalho, você teria ele no seu portfólio? Eu, particularmente, acho a gestora do Itaú e da Quineia uma das melhores do mercado. Contudo, nesse fundo aqui, o fato deles não serem transparentes já seria um fator para eu não investir. Se eu gostasse muito da tese, muito da gestora, seria um ponto de eu entrar em contato com a RI e tentar entender melhor um pouco sobre as dívidas. A gente vai ver já já esse ponto aí, que é um ponto para mim que é ruim. Agora, o fundo vem fazendo um bom trabalho. Esses pontos de inadimplência, na minha humilde opinião, são situações totalmente normais. Não vejo como sendo algo grave, algo assim que é de grande, de ponto, mas, em geral, eu acho que a gestão faz um bom trabalho aí no fundo. O fato de eu estar falando a respeito disso não significa que o fundo seja bom ou ruim, não significa uma indicação em nenhum momento de compra, venda ou manutenção do ativo. Esse não é um fundo da minha preferência, eu não tenho ele, eu não tenho interesse de ter, porque eu tenho outros que são questões de gosto pessoal. Mas eu reitero e reforço que a gestão é uma boa gestora. Eu gostaria de reforçar aqui o recado que a gente está tentando chegar a 20 mil inscritos, estamos quase nos 18 mil. Nos ajude aí e se inscreva para a gente tentar chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reforçar o recado. Se você estiver prestando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira, mas eu não posso fazer indicação de ativos. A gente apenas mostra a nossa maneira de investir. Estou estudando para tirar a nossa certificação. Após a certificação, a gente pode sim começar a fazer indicação de ativos. Voltando ao relatório, aqui ele fala no cenário geral da soja, milho. Vários fiagos falam nesse sentido. Então, sugiro que se você gostar, abra o relatório para você ver sobre isso. Ele mostra também o setor agro, como é que está a situação das commodities e tal. E aqui a gente vem para o retorno do fundo, rendimento. Então, no último mês de agosto, o fundo teve umas receitas de R$ 18,5 milhões e despesas de R$ 2,2 milhões. Provavelmente, não é tudo isso aqui que vai para o bolso da gestão. Mas, como eles não fazem um destrinchamento das despesas, nós vamos considerar tudo. Então, a gente vai calcular aqui na prática R$ 2,2 milhões vezes R$ 100, dividido por R$ 18,5 milhões, que foi o que o fundo receitou. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 11,89%. Acima de R$ 10, eu já acho algo careiro. Mas, até 15% seria o meu limite máximo. Então, o fundo está dentro de uma banda de limite, mas é algo que eu acho caro na minha humilde opinião. Eles trazem aqui o resultado, o quanto que o fundo estava sendo cotado na época, o quanto que ele estava sendo cotado, e o dividendo entregue, o que ele entregava de rendimento. Qualquer coisa, você pausa e dá uma olhada nessa parte. Ele mostra o dividendo entregue, a cota mercado e quanto a cota patrimonial estava, o que representava isso aqui em termos gráficos. Ele mostra sobre rendimentos também. E o fundo, a cota mercado, vem tendo um desempenho bem em linha com o CDI do período. Ele mostra sobre performance desde 2022 para cá e sobre o portfólio que o fundo possui. Atualmente, o spread que eles buscam é entre 3% e 4%. Está CDI mais 4,2%. Não é uma taxa tão barateira assim. Então, se a gente olhar só para a taxa isolada, é um fundo com risco pelo menos mediano. O duration é de 2,3 anos. Quanto menor o duration, teoricamente, é melhor, é mais rápido para receber. Então, isso é um ponto interessante, pelo menos o grosso da dívida. As exposições por setores, exposição por garantias. O fundo tem 61 devedores, 19 segmentos distintos. E aqui a gente vê o portfólio, que para mim é algo bem ruim. Então, o fundo tem ali, máquinas e implementos é o setor. Fica no Goiás. Alienação fiduciária de terra foi dada como garantia. É um CRA. Eles pagam mensal. CDI mais 2,5. E é 6,3% do PL. Beleza. Mas quem é essas máquinas e implementos? Aí tem um outro aqui, que é um fiagro. Mas máquinas e implementos? Aí produtor rural de grão, sabe? Enfim. Não gosto dessa maneira como eles trazem as informações. Só por isso aqui, pela falta de transparência, já seria um ponto para eu não estar investindo. Querendo ou não, você não sabe quem são os devedores. Como que garante que ele não tem uma exposição muito alta no único devedor? Dessa forma como eles trazem aqui, não é algo que me agrada. Mas um ponto é o fiagro DC, fiagro DC, fiagro DC. Pode ser que esses fiagros sejam listados ou não. Quem são esses fiagros? Não dá nem para a gente saber em quem o fundo investe. Enfim. Aqui é o restinho do relatório. E novamente a gente vê que o fundo tem 101% de investimento. Ou seja, ele tem aí 1,2% de uma certa forma alavancagem. Pipeline para novos ativos, ele tem 80 milhões em novos ativos. Como ele já tem pipeline, pode ser que em algum momento eles façam uma chamada de capital e uma nova subscrição. Então pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Ou se der, e se inscrever aqui no canal para a gente chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau